E aí Ai é o cara é encostado da anônima a e aí a galera que para o viana capital da preta para o pai é que não se plantar que esse mês nem daninho meio de verão é fazer isso diariamente a povo do meio dia é e nos devemos deixar bastante assim todos o nosso time e E acompanhe a gente nas redes sociais e, principalmente, na plataforma Danilo, beleza? Vem com vocês lá. Cariocas, Danilo. Ih, cara. Nossa! Como você que tá olhando? Eu não tô vendo. Eu tô jogando. Eu tô jogando. Nossa! Eu procurei isso em todo o que ela tava na sua frente. Não, vai embora. Mandação. Dá cababia pra cabacu. Dois colheres de boi e proteica já tomou o rade com meu ano também. No mínimo. Ainda não. Piedra, cara. Caralho, eu caí platina, hein? Platina? O que? 3 3? Mio, então... Eu tenho o que? O diamante 1 Acho que tem que jogar platina 4 pra jogar, né? Deu um time a mais nesse GTA, né? Hã? Deu um tempo a mais, né? Aham Atrás do tu Como vai atrás do teu fiado? Com o retro não vai, não Eu também Ah, cara, o cara tá no bome já, velho 3 de pertinho Hihiiii Bicho, foda, olha Olha aquela preta, espera Olha, errei uns dois tiros ali, que era pro cara até me matar, mas não matou Ahhhh Caralho, convida aí, vamo aí Não tá, não tá com as coisas Ah, mais um leve aí E aí Faz uma diretinha aqui Caralho, gente, tá vazio, cara Caralho, gente, tá vazio, cara Caralho Pô, tinha dois caras marotados de sala, mano Caralho Caralho Fui brincar, velho Vou morrer ainda Caralho Fui brincar e ele ficou ceguinho, cara Maravilha Caralho Caralho Fui brincar e ele ficou ceguinho Agora Vá um cara S Guerra Caralho Caralho E aí Caralho 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 Boa E eu sei, mano Vai, toma bala, vamos É, não jogou uma copa, caiu lá agora, velho Ai, vou corredor, velho, eu sou o Henry Fudiu o cueca, hein Vai, vai, vai Só escreve o teu nome Meio e porta a esgota Tomei Algo de promessa aí Última vez eu já me fodi muito Aquela porra aí já Mais um água, mais um água Ah, eu tomei nada, só do que é pouco Olha, tem que tomar, rapaz É de manhã Umzinho pela manhã, você sabe disso Carpereira Caraca, só tá ganhando de 20 pontos, filho Oi, oi Ó, o time dos caras tá xicada sem limite Ah Caralho 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 Ah Divertida, divertida Ah, o gordo de spot, cara Gordo maldito, cara Fundo, 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 rapaz Se não for na qualidade vai na rasa Vai gritar, vai gritar ou parar? Vamo, vamo Não Caralho 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 Que? Caralho 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 Eu não sei se eu vim do Paraíba ou se eu fico puto Eu não entendi tudo, só dois horas de tour Tu vai descendo... Ai, me entrou! Vem, me entrou, me entrou, vou clomeiro Tem um corte aqui comigo já Que isso, o cara me deu o capa, mas não é bom mesmo Isso que? Voltou? Borei em janela, borei em janela Foi pro caralho já Vamos, vamos na raça, na raça, ô Optimus Aí é foda, aí quebrou o hype Que acontece? Alô? Dois mil anos depois Paguei a boa Ah, ele tava dando tiro lá atrás, cara, me matou, cara Gordo, olha só, cara Foda, cara, foda Foda, cara, foda, cara Gordo cagão, velho Borei em janela, borei em janela Borei em janela, borei em janela Vamos, varanda Borei em janela, varanda Borei em janela, borei em janela Boa, fecha Por B, por B Quadrado da base, por B, aí Meio Minha, onde vira já? Um de vida Ah, 80, 80, cara Play mole Tomou uma Tomou duas Rocha 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 Três varandas Quê? Que Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Ticico saudável, por enquanto é saudável Saudável, caralho, borezinho, gordo já me deram duas balas aí, que porra Sorte que hoje eu também tô devolvendo altura, filho Vezes e quando pode ver que tá largando uma só, filho Moleque teve... Moleque teve uma ali Moleque teve uma ali que os cara subiram o fundo do riozão e leozin, mano Eu tava ali na rampinha do ali, moleque eu levantei e dei uma, levantei e dei outra Mas deu de fundar Deu de fundar Ah, cada um de cada um ali aí embaixo É, 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 é... Vê, te voltou às piscinas ainda Caralho, cara Que isso? Confei, não, confi Ah, que isso, cara? Que isso, cara? Você tem a mão do cara? Você tira aí, cara. Não, não. Não tem caso, não. Exato. Foto, vai abrir mais não. Vai abrir não, vai abrir mais não. Ah, eu tô com ele, eu tô com ele mesmo. Ah, dois, ah. Caralho. Baixo, cima e baixo. Manjaro, manjaro. Ah, três, três, ah, três, ah, o Chano. O Chano fundo, os três, os três. Bota a mira, bota a mira, bota a mira. Ai, paraca, quebrou o raio, tu. Mata, mata. Ah, geral meada é foda. Ah, eu tô cego. Peguei um cego. Olha o fonte dele. Quando é que vem, quando é que vem, Zé? Ah, o caminho passar é outro. Sai, quando é que vem, quando é que vem, quando é que vem? Ah, Borisinho. Dentro do bom, dentro do bom. Ah, leozinho A. Olha o leozinho. 25, Salah. O leozinho. Passou? Jurisdição, cara. O que que tu falar, calma aí? Jurisdição, cara. Não sei quem escreveu de jurisdição, não. Jurisd... O que é que é jurisdição, viado? É com o S. Onde? Que lugar do velho tá? Tomeado, hein? Quadrado, 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 quadrado. Tá, viu? Calma aí, Borisinho. Borisinho, 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 Borisinho. Calma aí, Borisinho. Vamos ver, legal, hein, Borisinho. Ah, cadê se não é pulando de coach. Beleza. Tô sem reguinho, tô sem reguinho. Tô sem reguinho aqui no A. O que? Como é que vem ele descendo? Ah, foi. Você ou não? Você ou não? Vai pro B. Jurisdição. Fica puto não. Fica puto não. Vai pro B. Tá dentro do A esse. Tô pulando lá. Tá dentro do A. Pra onde? Tô com o B. O gol já foi. Fica no B. Fica no B. Ah, ele subiu. Seu Maracaxi. Pô, esses caras estão no A. Vamos trocar. Troca tiro com os caras do A. Troca tiro. Troca tiro, troca tiro, troca tiro. Troca tiro que eles são fracos. Não. Pô, acho que lagaram o A. Lagaram o A, pô. Venha, venha, pô. Pô, esse é 4, hein? É baixo do bom. Baixo do bom no N157. Beleza, beleza. Boa vida, hein? Costa 1. Pô, tá janela. Vai descer. Desceu, desceu? Vou bangar, hein? Desceu, desceu. Banguei, banguei. Coisa boa. Cara, vou matar aqui. Foda-se. Ah, 99 do clutch. 99 do clutch. 99, boa. Matou 99. Matou, matou. Paguei esquerda, bicho. Grade. Parezinho bom, peguei. Ah, 2 quadrados. Ah, 2 quadrados. 99 do clutch. Preparar. Ai, pode ter subido. Ai, 97. Tá com 3, Zé. Sabia, cara. Eu sabia que ele tá no Lê. Eu sabia. Já foi agachado, viado. Tô se no cap, eu te agarro, velho. Cara, esse é não. Se eu ganho, eu ganho. Obviamente. Começou, viado. Tô cheio. Tô cheio. Ele vai estar agachadinho na caixinha. Quer ver? Gordo burro, cara. Gordo burro, cara. Gordo burro, cara. Obr É só a banca Olha a barra de boludo Felipe, não enxerga nada Sete, o que vai dar lá?